Eita, que o homem tá fogoso, ó Eita, que o homem tá fogoso com ela Olha, olha, é só passar um tempinho longe que fica desse jeito De onde pra cá, essa saudade toda Meu Deus Não aguenta muito tempo perto do amor não, né garoto Ô lava jato, garoto, para de besteira Eita, eita Bom dia, rapaziada Tudo beleza, rapaziada, tudo bacana Aqui é Pedro do Papacapim Rapaziada, só um dia que lava jato ficou longe da fêmea Ele ficou um dia longe dessa fêmea Vê só como é que ele tá Já ficou fogoso com ela Ele vive junto e misturado com ela, beleza rapaziada Eu tirei ele da fêmea No caso, não coloquei ontem, assim que cheguei do torneio Ele passou um tempo longe dela Olha a hora que eu tô colocando a fêmea junto dele Não era pra mim ter deixado esse tempo todo ele sem ela Porque ele fica muito fogoso, porque ele fica muito fogoso, fica com ordem Ter deixado esse tempo longe da fêmea Tá tentando galar ela Ficou fogoso a máquina lava jato Mas eu não quero, eu não quero ele fogoso não Quero ele tranquilo com ela Quero ele sossegado Eu quero ele cantando lá no torneio, tirando onda e ganhando troféu Como sempre, né rapaziada Esse aqui foi o troféu de ontem No domingo Décimo primeiro lugar Tornei a OPE Associação top aqui de Pernambuco E é isso aí rapaziada Vê só a nossa máquina lava jato Só um tempinho que ficou longe da fêmea Como é que ele está Acabei de dar um banho nela Agora dei um banho legal Também coloquei a banheirinha ali Pra ele tomar banho E tá aí Vê que ele está desenquieto Mas já já ele vai dar uma relaxada Deixa ele demorar um pouquinho ali Que ele vai ficar mais relaxado E domingo que vem tem torneio novamente Se Deus quiser A gente vai estar puxando nossa máquina Ele deu 77 ontem nos 10 E 118 nos 15 Fiquemos em décimo primeiro lugar Beleza rapaziada Nossa máquina lava jato Representou muito Como sempre né rapaziada Então o seguinte Fica a dica Não tire ele da fêmea Tipo Fez a mexida junto e misturado Deixa ele junto direto Até chegando do torneio Já joga a fêmea pra junto dele Pra eles ficarem juntinhos Pra não correr o risco De ele ficar fogoso Mas como eu tenho muito tempo Daqui pra domingo Ele vai ficar mais tranquilo com ela Vai dar mais uma esfriada Daqui pra domingo Mas fica a dica aí Não tira ele da fêmea Tipo Terminou o torneio Já coloca a fêmea junto dele E deixa ele lá Já com a fêmea no torneio mesmo E traz pra casa Junto Foi só eu deixar Ele esse tempinho sem a fêmea Que olha como é que tá lava jato Fogoso Beleza rapaziada Vamos que vamos Fica a dica aí Que Deus abençoe cada um de vocês Um ótimo dia Uma ótima tarde Uma ótima noite Não sei que horário Que vocês vão estar vendo esse vídeo Mas tamo junto rapaziada E lembrando que ele é bem casado Com essa fêmea Já faz Creio eu Que já tem mais de um ano Que ele vem nessa mexida aí Junto e misturado Com essa fêmea aí Vivendo direto Com a fêmea Mas Olha só como é que tá lava jato É rapaziadinha Passarinho é diferente É diferenciado Esse passarinho aí Esse É diferenciado Troféuzinho da máquina Vamos que vamos